The Best Over Namcova Alves Essa é pra nova escola E nessa banda make it É o clássico Minha mãe me disse Filho vai com calma Não esquece o ensinamento que um dia dei Meu pai me disse Filho faz o que é preciso Pra dar aos teus filhos o que não dei E agora eu não sei Estudo pra ser engenheiro Tô confuso não sei se serei Quando me tranco no estúdio Faço o que eu já faço Desde puto então isso eu faço bem Pra mim é só mais um day Não tô na esquina mostrar o break Nigga eu não bebo Mas todos os dias tô bué Hi! Canto tipo um anjo Tipo caído seu Mas sou filho do meu pai Manda um rala pra minha cota Manda um rala pra minha tropa E também minha wife Manda um rala para os niggas Que deixaram as drogas Manda um rala pro meu país Manda um rala pra minha estrela no céu Badmo já sei que estás ouvindo Manda um rala pro meus haters Manda um rala para todos os meus niggas Manda um rala pra minha namorada nova Que tá da carga na minha antiga Manda um rala pra minha tropa Manda um rala pro meu coaça Depois de ontem devo tá com dor de bexiga Chega Chega Eles só falam de mim No fundo sabem São tropa Todos os dias Cinco tô de pé Porque eu sou um tropa Tudo que eu faço é com atitude Porque eu sou um tropa Isso 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 porque eu sou um tropa Seja você mesmo, seja sempre autêntico Corra atrás dos teus sonhos e vais descobrir que Quem sonha acredita, quem acredita trabalha E quem trabalha alcança Então família, eu sou um tropa Bora correr, bora correr Porque quem trabalha alcança Eu sou um tropa Eu sou